Põe no chão Edinho, girou e escorregou, perdeu a bola, Wallace tem a sobra, tem um chute, a bola saiu à direita do goleiro Thiago, chega bem o Corinthians Marcial, num erro ali do Wallace, acabou escorregando né, acabou escorregando, chegou o Marcial, bateu pro gol, teve o desvio, lançamento é longo, joga aqui na esquerda pro Pedro Rocha, a condição é legal, Pedro Rocha domina, pé esquerdo vem, a bomba! A bola saiu! O Bandeira tá esperando a definição do árbitro, pra ver se houve o desvio ou não, erro na subida do Bedilson, a condição é boa do Pedro Rocha, vem a batida! Mais uma vez pra você ver, eu fiquei na dúvida se o Cássio tocou nessa bola ou não, toca por dentro, se funcionou, deu certo Edilson, trabalha com o Jadson, lançamento por dentro, vem o Malcom, fez a finta, espaço, recuperação! Firme do Galhardo, o Galhardo chega firme, tira o Malcom, dominou essa bola, fez o giro, bem demais na recuperação, Galhardo na famosa cavadinha né, no toque preciso do Jadson, vem Marcelo Oliveira, tá de frente, faz o passe por dentro, Juliano, achou o espaço, Juliano, joga essa bola pra esquerda, Pedro Rocha acelerou, faz o cruzamento, vem o toque! A bola saiu! Chega bem demais o time do Grêmio, o último toque do Marcelo Oliveira, você vê de novo, bola aberta pra esquerda, o Pedro Rocha cruzou o toque do Marcelo por último, o Grêmio leva perigo pra zaga do Corinthians, mais uma vez a definição do lateral esquerdo, volta pro Galhardo de pé direito, bola cheia de efeitos, sobra aqui do Wallace, vem a BUM! A bola saiu! Levou o perigo! O Wallace seguiu a orientação do Tite. Mais uma vez, Pedro Rocha pela esquerda, Douglas fechadinho, também encosta pra jogar o Wallace, o Wallace recebeu, jogou pro Marcelo Oliveira, o cruzamento na área pro Bobô! Tensão da defensiva do Corinthians, toda a pressão do time do Grêmio, aí o Douglas, bola viajando na área, passou por todo mundo! O Bandeira pega a posição de impedimento, o Bandeira que corre por aqui, é o Alessandro Rocha Matos, pegou ali a posição de impedimento, ali ó, no toque do Douglas, o Bobô adiantado, no detalhe pra você! Jadson, põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Gool do Corinthians! Renato Augusto, número 8! O torcedor do Corinthians comemora! O Corinthians empata o jogo na Subarena! A jogada começou com o Jadson, cruzamento na área, o toque de cabeça do Renato Augusto! Por todos os ângulos pra você curtir! 20 minutos, a zaga do Grêmio não subiu, o Renato subiu sozinho, raspou de cabeça o gol do Corinthians, tá empatado o jogo! Conversando bastante com os membros da sua comissão técnica, olha a bola longa, já partiu pra ganhar o Rildo, ganhou, achou espaço, pé direito! Tiago! Faz milagre o goleiro do Grêmio! Tiago defesaça do goleiro gremista, você vê de novo! Bateram cabeças os zagueiros do Grêmio, uma pancada do Rildo! Galhardo com o Douglas, Douglas que bola dele pra direita, pro Juliano, Juliano, pro Cássio fazendo a defesa, tem a sobra! O Douglas caprichar, né? Bateu pra estufar a rede, perdeu a oportunidade o Grêmio mais uma vez! E geralmente o camisa 10 ali foi com categoria, né? Hein, Corinthians? Edilson vai tentar de pé direito, Edilson! O Tite falou, Edilson vai ganhar na bola longa, na bola do chute de meia distância, só acompanhou o Tiago!